A CIDADE NO BRASIL PORQUE ME ABANDONASTIS? MEU DEUS, MEU DEUS, PORQUE ME ABANDONASTIS? Riem de mim todos aqueles que me veem Torcem os lábios e sacodem a cabeça Ao Senhor se confiou, Ele o liberte E agora o salve se é verdade que Ele o ama Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos E por um bando de malvados fui cercado Transpassaram minhas mãos e os meus pés E eu posso contar todos os meus ossos Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha túnica Vós, por que me abandonaste? Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe Ó minha força, vinde logo em meu socorro Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos E no meio da Assembleia E no meio da Assembleia de louvar-vos Vós que temeis ao Senhor Deus Dai-lhe louvores Glorificai os descendentes de Jacó E respeitai o todo da raça de Israel E respeitai o todo da raça de Israel Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Amém 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 Amém